Fala turma, vamos mexer hoje aqui nesse monitor, vamos ver se vale a pena fazer esse vídeo, né? Se vale a pena colocar esse vídeo, eu acho que sim. Tá mesmo que esse monitor não é meu, é de um cliente, né? Mostrar pra ele o que é que foi feito. Mas a questão é a seguinte, esse monitor ele não tá ligando, parece. Tudo indica que seja capacitores, né? Da fonte, alguma coisa assim. Porque esses monitores já são antigos, né? Eu ainda não liguei, ele já tá ligado aqui no meu notebook. Vamos ligar ele na tomada, eu não liguei, quero ligar com vocês agora pra ver o que é que tá acontecendo, tá? Bom, ligou aqui, parece que acendeu o backlight. Ele tá acendendo o backlight. É, mas ele não sai disso, tá vendo? Ele não exibe imagem. Ele liga. Talvez não seja capacitores, né? Capacitorzinho de filtragem, da... Processador, alguma coisa assim. Bom, mas ele liga, acende o backlight e ainda não tá aparecendo a imagem, né? Então, vamos abrir e vamos dar uma olhada, uma inspecionada visual por enquanto, né? E ver se a gente consegue localizar algum defeito somente olhando, né? Vamos lá. Olha só. Olha, olha. Quem diria, hein? Capacitorzinho estufado. A minha dúvida agora é só. Será que é só ele? Que tá ruim? Bom, os outros não estão estufados, então acredito que esteja bom, né? Eu vou fazer a troca desse cara e fazer um teste aí no monitor. Espero que eu não tenha que desmontar essa placa porque vai... E aí, galerinha, vocês acham que deu certo? Vamos ligar o monitor aqui, né? Pá, ligado. Mas, ó, nada. Nada. Então, eu vou fazer uma revisão na fonte ainda, pra ter certeza. Quero ter certeza que a fonte não está ruim. E aí, não sei, né? Tem que ir pra placa lá do processador. Olha só o estado dessa placa aqui, cara. Preciso até ver com o proprietário. Ó, tá vendo essas ilhazinhas? Estão todas pretas, estão oxidadas. Aqui. Preciso até com o proprietário se esse monitor era a dele, se ele comprou. Ou se ele levou em alguma assistência. Porque, tá vendo, ó. Tem vestígio de solda. Alguém passou uma solda por aqui. Eu não acredito que a placa seja assim de fábrica, não. Aqui eu tirei, né, o capacitor porque eu achei que estava vazado. Mas essa placa está muito ruim. Aqui por baixo tem fluxo, tá vendo? Ó, aqui, ó. Tem fluxo. Então, eu acho que alguém tentou recuperar essa placa. E não conseguiu. E aí, pode ser que tenha usado alguma peça para alguma coisa. Eu não sei. Eu ainda vou dar uma olhada na internet. Eu não achei exatamente o modelo dessa placa. Mas aqui está bem ruim a coisa. Vou tentar tirar essa oxidação. Eu vou colocar um capacitor grande mesmo para a gente fazer um teste. Mas eu estou achando que essa placa aqui já era. Vamos ver, né. Talvez tenha que trocar. Ah, aí, não sei se vale a pena. Até o proprietário estava comentando que se precisasse trocar a placa para trocar. Mas... Eu fiz uma limpeza. Mas alguns pontos aqui, ó. Não sai de jeito nenhum, tá vendo? Alguns saíram aqui, ó. Saiu. Mas aqui já não sai. E... Aí eu vou ter que... Agora que fiz uma limpeza. Sabe como eu fiz uma limpeza com... Tampa de caneta. Fui raspando aqui com tampa de caneta. Porque tampa de caneta é mole, né. Então você consegue fazer força. Um pouquinho de álcool e tal. Mas alguns pontos aqui não saíram. Não ficaram legais, não. Talvez a gente tenha que raspar mesmo aqui com... Uma chave metálica, enfim, né. Mas eu já estou reparando. Aqui eu ainda não limpei aqui atrás. Mas eu estou reparando que em alguns pontos eu já detectei que não está dando contato. Aqui a ilha já se foi, né. Estava muito ruim, acabei tirando. Mas, por exemplo. Aqui está tudo meio soltando já, viu. E aí você tira um, põe outro, vai fazendo esforço, né. Mas aqui a gente faz um remendinho, ó. Aqui já estava com mau contato, tá vendo, ó. Por isso que não estava passando 1.8. E um outro detalhe é que a luz ali da... Da indicação ela só acende se o 1.8 tiver... Tiver funcionando, tá. Então todas as vezes que a gente... Que o ledzinho ali estava funcionando no monitor, liga, desliga. O 1.8 estava ok, tá. Mas eu vou ter que olhar cada ponto desse aqui desse lado com esse outro lado para ver se ele está dando contato. E se não tiver a gente vai ter que fazer um remendo aqui, viu. Mas se tiver muitos remendos... Aqui é aquela coisa, você começa a remendar, remendar... A placa começa a ficar não confiável, né. Ah, sim. E por que a gente está trabalhando nessa aqui? Até esqueci de comentar. Eu não achei outra dessa aqui para vender. Placa de monitor realmente é muito, muito difícil. Esse monitor é já meio antigo, né. Que nem eu estava falando com o proprietário. Monitor e aparelho antigo é duas combinações ruins para a gente fazer o conserto, né. Tem inclusive... A memoriazinha... Parece que tem uma BIOSinha, né. Uma BIOS. Nessas placas aqui. Não tem nem como eu verificar, né. Tem os aparelhos que você tira o chip e mede ele e grava, né. Mas tem que ter o arquivo, tudo. Eu vou trabalhar com a hipótese que esteja ok. Não sei se é esse, né. Ou esse, estou mostrando, mas é um... Ou esse aqui, de repente. Mas deve ser um desses dois aqui. Ou de repente até esse aqui. Não sei, né. E... Assim, mesmo aparelho desligado, com pouco uso... Ele... Ele estraga, gente. Ficar parado, ele estraga. O capacitor vaza, mesmo sem usar, né. Não tem... Não tem muito o que fazer. É. Coisa que acontece. Até televisão de tubo, que nem esse. O monitor é 2006, né. Ele já tem 20 anos. 20 anos, não. É... 15 anos. 15, 16, né. Ele... 14, alguma coisa assim. 14. Então, 14, 15 anos, né. Vou fazer 15 anos. Vamos colocar 15 anos. E ele... 15 anos, para um monitor LCD, cara, é muita coisa. É muito tempo. É muito difícil num monitor de LCD durar tanto tempo. Até televisão de tubo é difícil, né. 15 anos é bastante. Se a pessoa ficar usando bastante, ela acaba. Mas esses daqui, eles são bem sensíveis. Então... Ele estraga mesmo. O monitor estraga mesmo parado, com pouco uso. O que a gente vai fazer aqui, então, agora? Antes... Só que antes de sair mexendo aqui, exatamente, nessas ilhazinhas, tá. Eu quero olhar essa placa aqui. Eu estava dando uma estudada. Porque realmente eu não... Eu não mexo em... Nesse tipo de equipamento, né. Falei para o proprietário, mas ele... Ele falou para dar uma olhada. Não tem problema, gente. Com essa de eletrônica, a gente vai... Vai fazendo... Vai até onde consegue. Vai estudando, né. Enfim. Eu estudei um pouco esse caso aqui. E tem algumas tensões aqui que a gente pode medir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a placa aqui. Vou ligar o monitor, né. Vou colocar os capacitores aqui. Ligar o monitor e fazer um check aqui nas tensões. Eu já tinha feito nessas duas principais. Mas eu descobri que tem outras, tá. Tem mais... Acho que mais duas tensões aí que a gente pode verificar. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou... Eu estou começando a achar que pode ser alguma coisa nessa placa mesmo. Eu até achei que era aqui no display, alguma coisa. Mas eu acho que é display não, cara. Ó, só pra gente ver aqui. Ó, 1.8. 1.8. 3.3. 5. E a entrada, né. Que dá 15. Aí, ó. Eu tinha que me fazer aquela medida daquele jeito mesmo porque... Por causa dos fios do backlight, tá vendo? Bom, aqui, ó. Tem algumas tensões aí que a gente pode medir. Que nem, por exemplo, aqui. Acho que é de 1.8, se não me engano. Mas a gente tem que ligar, né. Primeiro. 1.8. Agora eu vou medir. Aqui é 3.3. Aqui, ó. Nós temos algumas tensões. Acho que é... Cadê? Aqui, ó. Aqui nesse resistor de 0 ohms. Quem nunca viu um resistor de 0 ohms, né. Em SMD é mais tranquilo achar. É... É um jumper, né. Eu usava... Usei bastante quando fazia placas, né. Aí, ó. Menos 6. Quando confeccionava. Depois dele. Sempre tinha os... A gente sempre põe os resistores de 0 ohms porque a... É um jumperzinho, né. Pra passar uma trilha por baixo do 0 aqui, ó. Do resistor. Sempre tem umas trilhazinhas pra passar. Ah, mas vamos ver aqui, ó. Aqui também tem uma tensão, ó. Aqui é 20 volts, né. 21. Sei lá. Qualquer coisa assim. Ó lá. 21. Eu não tenho o esquema, tá. Dessa placa, então... Aqui são dados. E ele tem um nível médio de 1.2 ohms. Todos eles estão legais, ó. 1.2 volts, tá vendo? Do lado. Do lado. O outro. E tem um nível médio de 1.2. Que seria interessante a gente medir o sinal, né. Que tem um sinal aqui. Mas o meu celoscópio, eu não sei o que aconteceu que ele travou. O bicho travou. Vamos ver se vocês estão bem presos, então. E é isso, né. Aparentemente o display tá bom. Tem algumas medidas aqui também, ó. Não, acho que aqui é 3.3. E aqui nesse outro aqui é 1.8. Então, assim... Não tem muito que a gente vê aqui, né. Será que não vem... Ah, não. Não vem 12 volts pra cá não, porque não tem 12 volts ali na placa. Só se vem... Acho que não, né. Não sei. E é isso aqui. Dá pra gente fazer isso, né. Nem não. Então é isso, né. O que que vai me restar fazer? Realmente dá uma olhada aqui nessa placa aqui. Porque ela tava muito suja. E algumas ilhas tão muito ruins. O processador, eu não acredito que seja, não. Porque, ó. Ele tá respondendo. Tudo bem que pode... Ele pode queimar algum circuito dentro dele, né. Ele não precisa queimar inteiro. Ele não tá esquentando muito. Tá morninho. Então, pode ser que... Que pode ser alguma falha em alguma dessas... Alguma dessas ilhas que passam de um lado pro outro. Só que é tudo ilha que passa de um lado pro outro. Alguns são terras, né. Que nem... Esses daqui são terras, ó. Então eles não tem problema. Não são críticos, né. Tem vários. Tem um ali que eu já tava medindo. Que eu já vi que não tá legal. Então eu vou ter que fazer um... Eu não consegui medir. Eu achei que ele tava meio ruim. Mas como ele tá sujo por causa da... Do eletrólito. Eu não consigo ter uma certeza. Mas vamos lá, né. Vamos ver o que eu consigo fazer aí. Tá aqui a imagem. Não me pergunte como ela apareceu. E isso é péssimo. Porque se ela veio, ela pode ir, né. Bom, eu tava fazendo a verificação na... Na placa principal, né. E só que eu também comecei a olhar a fonte. E eu comecei a olhar os dois juntos. Refiz algumas soldas. E... Montei, né. E tá aí, ó. Ela voltou. Só que tem um problema. Eu não consigo ajustar o brilho. E o contraste. Ela tá bem escura aqui, tá. Tá bem escura. Então, agora a gente vai ter que ver por que que não tá atuando esse brilho e contraste. E ver se a tela também não vai sumir, né. Ela tá ligada aqui no... Na VGA. Ainda tá aberta aqui, ó. Eu tava fazendo a verificação. Então, é isso. Tem um controle aqui, que vai aqui na... Que volta, né. Do processador da placa principal, que volta pra fonte pra fazer o controle do brilho. Porque o inversor que liga as lâmpadas tá aqui na fonte, né. Então, eu tenho que ver se ele tá respondendo direitinho. Se tá comunicando. Achei a... O esquema do monitor. Depois de procurar bastante, eu consegui achar. Porque a maioria dos links é antigo, inválido. Você precisa fazer cadastro. É um saco, né. Mas, ó. Eu queria dar uma olhada nesse circuito, antes de mais nada. Porque ele é de potência, né. Tem aqui os 13 volts, ó. Ele tem um fusívelzinho. Tem um indutor. Aí ele vai pra esse seisinho, que faz o... Mas o ajuste, tá vendo, ó. A gente tem duas tensões aqui de ajuste. Não sei exatamente qual que é a diferença entre eles ainda, né. Tem o A e o B. E tem esse enable. O enable tá funcionando. Bom, se o enable tá funcionando, então esse cara aqui também tá, né. E ele tem um... Só que ele tem um agravante, ó. Ele tá, quer ver? Aqui na... Nessa placa aqui, ó. Tá bem aqui. E ele é soldado aqui. E por trás. E por trás, então... A gente vai ter que dessoldar se tiver que mexer nele. Mas eu não vou mexer nele por enquanto, não. Aqui é só uma trilha, tá? Que liga aqui o conector, ó. Pra cá. Eu acho que o problema deve tá aqui. Então eu vou procurar aqui. E vamos verificar, né. Se... Eu não consigo... É... Mexer na tela. O brilho da tela. E medir aqui. Porque, né. O fio aqui é muito curto e tal. Tem que tá montado aí. Tem que tá chato. Então... Vamos ter que fazer um negócio aqui meio a frio, tá. Sem medir a tensão. Por enquanto. Esse... Conectorzinho. Quer ver, ó. Vamos pegar o conector aqui. Se eu conseguir, né. Mexer. Aqui, ó. Ele tem dois ajustes, né. Aqueles dois ajustes que eu tô falando. Só que aqui ele chama de BL Adjust PWM. Que seria o D. O... O B Adjust. E o BL Adjust Análogo. Que é o A Adjust. Lá na plaquinha. Nossa plaquinha, né. Então eu queria saber se... Tinha um problema de solda. Eu queria saber se tinha um problema de solda aqui, né. Então, o que eu fiz? Fui... Achando os componentes aqui, né. No esquema. Ainda bem que tem um esquema. Senão, não daria pra fazer, não. Porque lá na placa não dá pra enxergar, não. Ó. BLA Adjust Análogo. Fui medindo aqui, medindo aqui. Medi os resistores. Tudo ok. Ligação. Aqui. Ok. Tudo ok. E aquele outro lá também. Ele tá aqui, ó. PWM. Tá vendo? Medi, medi. Tudo. Capacitor curto. Tal. Nenhum problema. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ver se tem esses 5 volts aqui, né. Esses 5 volts aqui e aqui, ó. Que é o mesmo. Eu espero que não tenha, porque aí pode ser um... Pode continuar um problema de solda, um capacitor curto, alguma coisa. Esse VI5IP, ele deve ser uma filtragem extra. Dos 5 volts. 5IP tá aqui. 3V3. É, mas eu acho que não vai ser ele, não. Só se for um problema de solda mesmo. Porque a placa, ela funciona, né. Então não faria sentido. A gente não ter esses 5 volts. Então pode ser um problema de solda, um problema de trilha. Eu vou procurar de onde vem esses 5 VI aí. Será que o 5 VI já é o direto? Que ele chama direto aqui, ó. Ah não, já é direto, ó. Nada de filtragem extra não, tá vendo? Ele vem direto da placa da fonte. Então é só ver se os 5 volts tá chegando lá mesmo. Eu posso até medir aqui, né. Se tem curto, né. Tem que ter curto aqui nesse pino lá e lá. Ó, turma, deixa eu aproveitar aqui, ó. E usar esse motor. Eu tô fazendo um teste aqui no computador. E eu quero ver como é que o brilho, o ajuste de brilho e contraste se comporta, tá. Pra fazer o conserto desse monitor que vocês estão vendo aí. Eu não tô consertando ele aqui na hora, mas o vídeo é sobre isso que vocês estão vendo aí. Ó, contraste. Tá vendo, ó. Tá reparando aqui no menu. Que ele não se altera. Ele altera só mesmo a imagem aqui do fundo, né. Que tá sendo exibida. Isso significa que esse circuito que a gente tá suspeitando, ele não altera o brilho de fundo, tá. E nem aqui, ó. Tá vendo, ó. Pode pôr no máximo e pode pôr no mínimo. Ele muda o brilho da tela, mas não muda o fundo, tá. Em algumas televisões você consegue ter lá o brilho da tela e o brilho do... Da luz de fundo. Vocês viram lá, né. Aqui no nosso outro monitor lá. Que mais ou menos na mesma época, mesma marca. Que a gente não consegue... É... Movimentar a luz de fundo. A claridade da luz de fundo, né. Aí pra vocês tá bem claro. Que... O monitor tá bem claro, mas pra mim aqui eu percebo que ele tá escuro, tá. Ele não tá muito bom, não. E a gente viu que... Não tem, né. No outro monitor não tem controle da luz de fundo. Então deveria ser só mesmo... Da tela. E ao mesmo tempo eu fiz uns testes lá no circuito e também não consegui encontrar nada. Só que tá muito estranho. Eu tô achando que isso pode ser um problema de software mesmo. Sei lá, isso aqui em algum momento bugou. Teria que regravar o flash dele, né. A biozinha dele. Quer ver? Deixa eu movimentar aqui, ó. Não. Já errei. Ó. Vamos tentar fazer... Ó. Vamos mudar o brilho aqui pra vocês verem. Dá um enter aqui. Quer ver? Ó. Vou abaixar o brilho. Não muda nada. O menuzinho... Esse menu não era pra mesmo pra diminuir o brilho, né. Então, tá vendo? Não diminuiu nada. Agora, se eu deixar aqui no baixo. Não precisa ser necessariamente no zero. A gente colocar aqui. Ó, vê. Quando eu diminuir aqui, ó. Como que o brilho da tela vai mudar. Viu? Como mudou? E aí, aqui a gente vai baixando, ó. Até que ele fica bem escuro. Então, isso aqui tá atuando meio que como brilho. A gente vai subindo aqui. Eu acho que nem subiu o brilho da tela. Não, subiu sim. E tá vendo? O controle de brilho, na verdade, ele não tá fazendo nada. O que levaria a gente a acreditar que seria uma mudança no brilho da tela lá. Da tela de fundo, né. Da lâmpada. Deixa eu tentar mexer aqui no contraste, ó. Vocês viram como deu uma clareadinha na tela? Isso aí não foi... Foi a tela que clareou mesmo. Ó, tá vendo? Se a gente diminuir tudo, só o contraste, tá vendo? Com brilho em 100%. Ele mudou muito pouco. Agora a tela me fez o favor de... Muito mais inteligente. Mas vocês viram, né? Então, se a gente mexer no contraste com brilho a 100%. Não mexe em quase nada. Agora, se o nosso brilho estiver baixo, o contraste mexe muito. Então, eu acho que tem alguma coisa bugada aí, tá. E é coisa de software. Mas, pra gente fazer um último teste. E aí, realmente, depois disso não tem o que mais fazer. Teria que primeiro saber qual que é o software dessa tela. E também... A gente teria que ter acesso a ele. Que é uma coisa que o fabricante não dá, né. Eu teria que ter, de algum jeito, um acesso pra ela. E... E é uma coisa que também... São dois impeditivos, né. Que não daria pra gente ter. E teria que gravar também, né. Teria que ter o gravador. Acesso ao gravador. Acho que eu falei duas vezes que eu teria que ter o acesso. Mas um é o acesso e outro é o gravador. Do flash, né. Do flashzinho. Onde fica armazenado o software. Eu não... São duas coisas que não dá. Porque eu não tenho condições. Então, vai ficar assim mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui de teste? Eu vou... O último teste que a gente consegue fazer aqui, tá. Eu vou pegar... Vou ver como que eu vou fazer aqui, né. Porque... Eu não tenho ferramenta. Que nem eu falei já pro proprietário. Que eu não mexo nesses... Nesses aparelhos. Até mesmo porque eu não tenho ferramentas. Mas... Mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar aqui o... Desse lado aqui, ó. Eu vou retirar esse... Esse resistorzinho daqui. Porque pra tirar o transistor não... Não é viável pra mim, tá. Eu vou tirar o resistor e vou medir. Se... Quando a gente mexe no brilho, o... O nosso processador, ele mexe aqui na tensão. Que vai aqui pro transistor, né. Porque pelo que eu medi, não tem nada ruim, tá. Mas de repente pode ser que ele tá medindo e não está funcionando direito o transistor, né. Então se a gente tirar o resistor... E o processador, ele subir desse a tensão. Então... Nós temos um problema aqui no circuito que não necessariamente é o transistor, tá. Mas ele é o... Pra mim é o principal suspeito. E a gente tem esse outro controle também. Então eu vou tirar esse transistor aqui, ó. O resistor é bem esse aqui, ó. Que é o responsável. Esse de 47 aqui, ó. De 4700. E vou ver se sobe e desce, conforme eu meter o brilho. Eu posso ter algum problema na... Pra fazer isso, porque... Eu não sei quando eu retirar... Quando eu retirar... O... Esse transistor, eu acredito que... Eu acho que não sei. Não sei como que vai comportar a tensão. Esse lado aqui não vai mudar em nada. Vai continuar dando a mesma tensão. Porque o que entra aqui é zero. Então eu acredito que continue mandando os 5 volts pra cá, tá. Acredito, tá. Na hora que a gente tirar esse resistor, a gente não sabe que tensão que vai entrar nesse... Transistor aqui na base dele. Então eu não posso dizer que vai continuar saindo os 5 volts daqui. Mas eu tô torcendo pra que fique. Continue os 5 volts. E esse aqui eu já não sei como que eu vou fazer. Eu vou tirar ele aí. Vamos ver. Vamos torcer pra atenção dele... Manter uma... Uma claridade na tela, tá. Mas vamos fazer isso aí. E se não mudar, não alterar, então é porque não é pra mexer mesmo no backlight. É fixo. A tensão dele é fixa, né. Se o processador não mexer nas tensões de controle, quer dizer que o backlight dele é fixo mesmo. E é o último teste que a gente pode fazer. Então eu vou lá. Vou fazer primeiro em um, né. Depois eu faço em outro. No outro. Vou começar por esse aqui, ó. Que eu acho que é o... Ah, não sei, né. Não, talvez eu acho que é esse aqui. Porque ele fala que é controle analógico. Pelo que eu entendi, né. Não tá escrito lá no manual. Que esse aqui é o analógico. Essa televisão aqui tem... Ela trabalha... Tem um flashzinho pra analógico, um pra digital. Eu não entendi muito bem por quê, tá. Mas o que eu entendi é que esse aqui é o analógico. Esse aqui seria o digital. E ele parece que tem duas formas de trabalho. Alguma coisa assim, tá. Então eu vou tirar primeiro esse aqui que é o analógico. Depois a gente faz um tesezinho com esse aqui. Apesar que a ordem também não tanto faz. Porque eu vou fazer o teste do mesmo jeito. Eu vou começar fazendo com esse aqui. Ó, nosso primeiro teste que era o mais esperançoso já falhou, tá. Ó, eu tirei aqui o... O resistor. Aqui, ó. Ele estaria aqui. Aqui no transistor. Ele foi pra 5 volts. Peraí, peraí. Caiu terra também fica difícil, né. Aqui, ó. Aqui na saída do transistor. Ele foi pra 5, né. 4,5. Vamos considerar 5. E aqui, ó. No processador. Nós temos 1.431. Caramba, caramba. Terra saiu de novo. Aqui, ó. 1.41. Então, na saída do processador não mudou, tá. Não mudou nem na saída do processador. E nem... E mudou na base do transistor. Então... E não fez nenhum efeito, tá. Aqui na tela. A tela continua escura. Ó. Tá escura, tá. E... Acho que tá tão escura que dá até pra ver. E aqui o brilho tá em 100%. Se a gente mudar, ó. Vamos mudar aqui, vai. Pra vocês verem. Ó. Vamos mudar. Vamos por zero aqui. Nesse aqui é o contraste. Ó. Vamos por zero aqui no brilho. Zerou. Vamos medir lá. Vamos medir aqui. Na... No processador vocês vão ver que vai continuar a mesma coisa. Que é aqui, ó. 1.41. E na saída também. Vai ser... Obviamente vai ser a mesma porque tá sem o resistor, né. Então, assim. Esse... Esse cara aí, ele não controla o brilho, tá. Ele não controla o brilho. A gente pode medir até no contraste. O meu contraste não vai ir. E aqui, ó. Onde que chega a tensão. Que é nesse... Nesse aqui. É nesse... É nesse aqui? Não. É nesse aqui, ó. Ó. 4.22. Então tá chegando a tensão. No outro aqui. 4.45. Então a gente tá chegando a tensão, ó. Na saída desse aqui, do digital, ó. 4.79. Aqui ele tem umas perdas aí no caminho, né. Tem resistores. Mas... É isso aí. Então... Nosso primeiro teste. A gente já viu que não mudou em nada. O processador não responde. O processador não responde... A esse controle de brilho, tá. Eu vou fazer o mesmo teste no outro transistor aqui. E aí? Vocês acham que mudou alguma coisa? Ó. Vamos medir aqui, ó. Tirar o resistor, ó. Esse lado aqui é o do transistor, né. E esse lado aqui é o do processador. Zero. Então... Nessas condições de brilho é zero. Vamos mudar aqui. Ó. Vamos lá. Vamos dar um enter aqui. Aqui. Vamos... Opa. Aqui. Esse aqui. Vamos diminuir. Vamos chegar no zero aqui. E vamos medir lá, tá. Ó. Brilho. Zero. Então vamos medir lá. Se continuar zero, então... A gente tem duas condições... Duas possibilidades. A primeira é... Processador com defeito. Ou software. Ou... Ou software, né. Ó. Vamos lá, ó. Vamos medir aqui. E então não tem o que fazer de hardware. E de software não tem o que fazer. Aqui, ó. Vamos medir aqui. Zero. Continua com zero. Aqui, ó. Zero. Realmente não mudou a condição. E aqui, ó. Continua com... Cinco volts. Tá vendo? Por isso que tá... Do mesmo jeito. Então, o que a gente pode chegar à conclusão é que o problema é de software mesmo, né. Não tem problema de hardware aqui. Então, a gente teria que regravar o softwarezinho dele. Ou então pode ser o processador mesmo com defeito, alguma coisa assim, né. Ele teria que tá alterando aqui. Mas eu acho que não. Eu acho que o brilho deveria ser feito por ele mesmo. Entre ele e a tela. Não o brilho de fundo. Mas, infelizmente... Não tem mais o que fazer. Então, eu vou fechar esse monitor e vou devolver assim, né. Não vai ter o que fazer. Tá aí. Montei já o monitor, tá? Ele... Tenho a impressão que a lâmpada dele não tá boa mesmo. Por isso que ele tá um pouco escuro. Mas... Ah, ele tá bugado mesmo isso aqui. Se o cara não tiver paciência pra usar... Espero que ele não mexa. Porque eu não tenho o que fazer. Eu realmente não tenho o que fazer. Tudo que tinha de hardware pra fazer aqui... Já foi feito. Ó, dá pra controlar aqui o brilho. Mas, tipo... É... Completamente bugado, sabe? Porque, ó... Aqui abaixou o brilho, né. Ó, eu vou te mostrar. Agora eu vou subir aqui o contraste. Vou subir o... O brilho também. Porque aqui o brilho tá em zero, tá vendo? Ó, mas não vai... Não tá subindo o brilho, ó. E a TV tá esc... E a... O monitor tá escuro. Agora, se a gente vem aqui no contraste, ó. E abaixar, você viu como que dá uma subida? O... É só o contraste, ele tá deixando a tela mais clara ou mais escura. Porém, ele depende da configuração do brilho. Você tá vendo que confusão? Que confusão. Se o brilho estiver em 100%, o contraste ele não faz nada. Você pode mudar aqui o contraste, ó. Não faz nada. Tá bugado. Completamente bugado. Também não fez nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Antes... Ou eu aposto que pode até ser depois. Mas aqui no... No brilho, primeiro eu tenho que abaixar o brilho, ó. Não tá acontecendo nada na tela, tá? Então, a pessoa vai ficar bugada. O cérebro da pessoa vai ficar bugado. Vamos deixar aqui em 10, aí. Aí, depois que ela mexer no contraste, aí que vai mudar, tá vendo? Mesmo assim, mudou pouco. Será porque o brilho tá em 10%? Nem eu tô entendendo, tá vendo? Complicado, né? Esses monitores... De LCD. Por isso que o pessoal não mexe. Dessa bomba aqui, desse vídeo aqui. Caramba. Cada vez que o Windows atualiza, ele fica mais lento ainda. Ó. Baixar aqui. Agora ficou escuro. Agora ele escureceu. Então, o ideal era deixar o brilho sempre em zero. Mas aí, quando você aumenta o contraste, ele não aumenta todo o brilho. É, não tem ideal, não. Não tem ideal, não. É que aí nas filmagens, talvez não apareça. Mas aqui tá bugadaço. Ó, se eu fizer aqui, ó. Ó. Ele clareou mais. É isso, né? Não tem muito o que fazer, mas tá aí. Tá tendo imagem. Como a tela tá até um pouquinho escura, seria ideal até nem mexer. Deixar ela assim mesmo. Mas, de repente, se apagar a luz, né? Se a pessoa quiser usar ele num ambiente mais escuro. Aí, talvez, atrapalhe um pouco. Mas tá aí, né? Não tenho mais o que fazer. Esgotei todas as possibilidades. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não, foi um vídeo lá tão emocionante, né? Um vídeo um pouco diferente. Mas tá aí, né? É mais pra mostrar o que foi que eu fiz aí nesse monitor aí. Que realmente eu tentei de tudo. Tava numa situação muito ruim esse monitor aí. Mas tá aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, tá? Mais do vídeo do que do próprio monitor, né? Que o monitor foge um pouco aí do... Do canal. Mas se quiser também comentar sobre o... O monitor também tá. Também dá, tá bom, Júnior? Tá bom, turma? Então, falou, valeu e até mais, hein?